Música Olá, boa tarde. O NT-Sul começa agora ao vivo com os principais destaques deste 5 de julho. Um brigadiano cachoeirense morreu ontem em abordagem mal sucedida em Porto Alegre. Ele levou três tiros durante um confronto entre PMs e bandidos na zona sul da capital. Luiz Carlos atuava no serviço da inteligência da Brigada Militar. E foi socorrido ao hospital de pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Museu itinerante leva objetos dos Jogos Olímpicos para mais perto do público e mostra também como será a Olimpíada deste ano no Brasil. É um museu de peças antigas, como tochas olímpicas originais, fotografias, reproduções, como a da primeira cesta de basquete usada em 1890. A iniciativa de um dos patrocinadores dos Jogos é elevar o espírito olímpico, percorrendo 30 mil quilômetros pelo Brasil. Começa hoje a consulta popular sobre as demandas de Cachoeira do Sul. A cidade tem duas prioridades neste ano, saúde e agricultura familiar. Os cachoeirenses poderão votar online ou por mensagem de celular. Na verdade, este ano a gente tem uma inovação no processo, que é justamente a votação pelo modo offline. Então nós teremos urnas itinerantes, que foram pessoas que se cadastraram preliminarmente, junto ao Cored. Então essas pessoas vão estar com um telefone, smartphone ou com um tablet. E essas pessoas serão portadoras de urnas e elas estarão circulando pela cidade na captação de votos. Pela determinação da Anvisa, a partir desta semana, os alimentos industrializados precisam indicar no rótulo as substâncias que causam alergia. Para facilitar a leitura dos rótulos, a Anvisa determinou que as informações sobre os alergênicos devem aparecer logo abaixo da lista de ingredientes. E o detalhe, os dados precisam estar em caixa alta, negrito e numa cor diferente do rótulo. Todo mundo tem o direito de saber o que está consumindo, não só nós, que temos um filho alérgico. E eu acho que isso que a indústria custa para entender, porque eles só foram até o final com isso porque realmente foram obrigados. E comigo aqui no estúdio, o médico e escritor Mário Bote. Ele lança seu segundo livro de humor na próxima quinta-feira, aqui em Cachoeira do Sul. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora. Agora, meio-dia e quatro, pelo horário de Brasília, veja as principais ocorrências policiais deste início de semana. Ontem à tarde, o brigadiano de Cachoeira do Sul, Luiz Carlos Gomes, foi morto a tiros numa abordagem mal sucedida em Porto Alegre. O policial militar cachoeirense Luiz Carlos Gomes da Silva, filho de 29 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira durante uma abordagem na zona sul da capital Porto Alegre. Ele levou três tiros durante um confronto entre PMs e bandidos na zona sul da capital. Luiz Carlos atuava no serviço da inteligência da Brigada Militar e foi socorrido ao hospital de pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Bruno Ferreira da Cunha, de 32 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem por suspeita de tráfico de drogas, no bairro Santa Helena, na zona norte de Cachoeira do Sul. Comandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, agentes da Polícia Civil foram até o bar de Bruno, na rua Marcílio Dias. Eles encontraram no local dois cigarros e maconha prontos para comercialização ou consumo e porções da mesma droga, que totalizaram 25 gramas, além de R$ 100,00 em espécie. A investigação durou cerca de cinco meses e reuniu diversas provas contra Bruno. Após o flagrante, ele foi recolhido ao presídio estadual de Cachoeira do Sul. Foi solto pela Justiça o funcionário público municipal Roberto Vanderlei Luz Bica, o Betinho da Prefeitura, de 46 anos. Ele é acusado pelo assassinato da pescadora Margarete Lopes Rodrigues, de 48 anos, que foi espancada e pisoteada até a morte, em frente a um depósito de bebidas na rua Parício Borges, no bairro São José, na madrugada do dia 10 de março. No despacho do Alvará de Soltura, expedido no último dia 29, a juíza Lilian Astrid Ritter sustentou que Betinho é réu primário, tem emprego, possui endereço fixo e não representa risco à população. Representantes do Corpo de Bombeiros pedem a retirada de um dispositivo do projeto de lei que separa a corporação da Brigada Militar. A proposta do Executivo foi encaminhada à Assembleia com pedido de urgência na votação. A Associação de Bombeiros do Estado espera o pacote completo dos projetos para o cumprimento da emenda à Constituição, que dava prazo até 2 de julho, para a desvinculação de Brigada Militar, Bombeiros e Polícia Civil. O governo criou um grupo de trabalho que nos próximos 90 dias deve apresentar o projeto de transição para as questões burocráticas dos 2.300 bombeiros que atuam hoje na corporação e também o projeto que vai fixar o efetivo. A lei da Brigada Militar prevê 4.800 bombeiros, mais do que o dobro do número atual. Com a separação, o Corpo de Bombeiros continua sendo militar, mas não mais brigadiano. A categoria comemora o avanço, mas cobra a retirada da previsão de especialistas entre os futuros bombeiros no projeto da organização básica que está na Assembleia. O positivo da lei de organização básica sendo aprovada, e nós lutamos para que seja aprovada até 17 de julho, que é o recesso da Assembleia Legislativa, ela permite a criação da personalidade jurídica do Corpo de Bombeiros, o seu CNPJ, para a captação de recursos, aquisição de novos equipamentos. O lado negativo da lei de organização básica, ela foi enxuta, comparado à legislação do governo passado, e extremamente prejudicial para o serviço público, para a sociedade gaúcha, que foi retirado do texto um artigo no qual previa a possibilidade de ingresso de especialistas na corporação. Especialistas na área de engenharia, de arquitetura, de administração, na área de saúde. A assessoria da Casa Civil informa que a questão é jurídica. A inclusão de especialistas deve ser discutida no terceiro projeto, que fixa os efetivos e não no organograma do projeto básico. Até a aprovação do projeto na Assembleia, os 120 quartéis em 96 cidades gaúchas continuam vinculados à Brigada. Depois disto, os bombeiros estarão ligados diretamente à Secretaria de Segurança Pública, e a regra também vale para o orçamento. Nós temos que considerar a realidade financeira que o Estado vive, aquilo que é possível fazer hoje e aquilo que é possível projetar para um futuro de curto, médio e longo prazo. Então vai depender da proposta que esta comissão, junto com o Conselho Estadual de Combate e Prevenção a Incêndio, nos apresentará. Nos mesmos moldes que nós fizemos com a chamada Lei de Alteração do PPCI, que está tramitando na Assembleia. Uma construção que transigiu o governo e faz com que, inclusive, facilite a sustentação política daquilo que foi proposto. O orçamento atual é de 4 milhões de reais para investimentos e 22 milhões para o custeio. Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul, o presidente da comissão pré-estatuinte utilizou a tribuna popular para falar sobre o Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria. Pela primeira vez, Cachoeira do Sul terá cinco delegados no processo de elaboração da Estatuinte da Federal de Santa Maria. Para o professor João Batista, o Estatuto da década de 60 está ultrapassado. O que há é um anseio da comunidade, já há algum tempo, na atualização do Estatuto. Agora, não podemos dizer que o trabalho da Universidade, o que se faz na Universidade, esteja atualmente prejudicado por conta do Estatuto. O que acontece é que no nosso Estatuto, existem muitas coisas que vêm sendo legisladas por resoluções de conselho universitário, precisam incluir no Estatuto e também precisam atualizar alguns pontos importantes. O presidente da casa garante que sempre que o assunto for educação, as portas estarão abertas. Depois, ao longo desse mês, nós vamos fazer, nos meios da Câmara, fazer também esse chamamento, fazer contato com as pessoas, enfim, abrir para discussão esse tema, para que lá em agosto, início de agosto, tenhamos aí pessoas participando. A atualização serve, segundo o professor, para ordenar de forma jurídica e constitucional, além de ser modernizado. É no dia 4 de agosto que deve ocorrer a candidatura dos delegados. Qualquer cidadão residente maior de 18 anos e pode votar qualquer cidadão residente maior de 14 anos. Como disse, serão cinco delegados Caxias do Sul. No dia 4 está agendado, já aqui na Câmara dos Vereadores, uma reunião pública, em que a comunidade toda está convidada para a indicação dos nomes a delegado. Se houver mais do que cinco candidatos, que é o número de delegados que Caxias tem, na semana seguinte, a população, como um todo, será chamada a votar nesses delegados para definição dos cinco nomes que efetivamente participarão do processo estatuínte. O que farão esses delegados? Esses delegados discutirão o estatuto com direito a voz e voto com qualquer um membro da delegação de 300 que comporão esse congresso estatuínte. A mobilização comunitária pela abertura da Escola de Ensino Médio do Piquiri, interior daqui de Cachoeira do Sul, tem avançado. Depois do mutirão de limpeza e da audiência pública que lotou as dependências da escola, daqui a pouco em Porto Alegre acontece mais uma importante reunião. Lena Caetano. A partir das duas horas da tarde desta terça-feira, a Comissão Pró-Ensino Médio do Piquiri, composta por pais e alunos da comunidade, acompanhados do vereador Vinícius Corneli e do integrante da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Altemir Tortelli, tem importante audiência com o secretário estadual de Educação, Luiz Antônio Alcoba. Na última sexta-feira, durante a audiência pública realizada na escola, ficou acertada uma nova audiência para o dia 4 de agosto, com acordo comum entre as partes presentes de total empenho para agilizar o processo de abertura da escola. Na oportunidade, o presidente do Conselho Estadual de Educação, Domingos Buffon, foi incisivo em afirmar que existem sim caminhos legais para o funcionamento da escola de forma emergencial e que o Conselho é parceiro desde que as obras de adaptações necessárias sejam realizadas paralelamente. Só que para isso, é necessário que a iniciativa parta da Secretaria Estadual de Educação. Esta audiência, com o titular da pasta, pode ser o primeiro passo para que isso aconteça. Esta, pelo menos, é a expectativa de todos. A seguir, no clima das Olimpíadas Rio 2016, o museu itinerante leva objetos de jogos anteriores para mais perto do público. É um museu de peças antigas, como tochas olímpicas originais, fotografias, reproduções, como a da primeira cesta de basquete usada em 1890. A iniciativa de um dos patrocinadores dos jogos é levar o espírito olímpico, percorrendo 30 mil quilômetros pelo Brasil. Estamos de volta ao vivo agora, meio-dia e 16, meio-dia e 16 pelo horário de Brasília. Na tarde de ontem, o prefeito Neiron Viegas esteve reunido com representantes de entidades empresariais de Cachoeira do Sul para discutir a questão do terminal de transbordo previsto no projeto de licitação para o transporte urbano de Cachoeira do Sul. Neiron Viegas pretende manter o terminal de ônibus na Praça Honorato, porém transferiu o local de transbordo ou baldeação da rua Ernesto Alves para a rua Otomernak. De acordo com o entendimento do prefeito, com a mudança não haverá tanta interferência na estrutura da Praça Honorato. Começou hoje e vai até a próxima quinta-feira a votação da Consulta Popular. Cachoeira do Sul tem duas prioridades neste ano, saúde e agricultura familiar. Para votar é preciso ter em mãos o título de eleitor. A região Coreia de Jacuí Centro tem direito a eleger quatro programas, mas Cachoeira do Sul precisa atingir o mínimo de 2.800 eleitores. Serão mais de 100 urnas itinerantes em Cachoeira do Sul. Segundo a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, essas pessoas representam entidades e estão nesta terça e quarta-feira na coleta de voto. Na verdade, esse ano a gente tem uma inovação no processo, que é justamente a votação pelo modo offline. Então nós teremos urnas itinerantes, que foram pessoas que se cadastraram preliminarmente junto ao Cored. Então essas pessoas vão estar com um telefone, smartphone ou com um tablet. E essas pessoas serão portadoras de urnas e elas estarão, então, circulando pela cidade na captação de votos. O aplicativo offline não será a única forma de voto. Paralelamente ao processo offline, a gente também continua com o processo online, onde as pessoas podem estar acessando o site do Cored e realizar, então, o seu voto pela internet nos dias 5, 6 e 7 de julho. Então esse ano tem uma diferenciação. Nos outros anos as pessoas realizavam o seu voto por meio de bancas espalhadas, naqueles pontos principais da cidade. Esse ano a gente ainda terá alguns pontos espalhados para facilitar a votação por meio do processo online. Mas a nossa principal fonte de arrecadação de votos, a gente estima que seja pelo processo offline. São 2.800 votos, no mínimo, que o município precisa atingir. Nós não teremos voto em papel. Todo voto vai ser online, offline, mas é todo ele eletrônico. Isso é melhor porque agiliza o processo de contagem e estabelece o melhor controle sobre a votação. Existe um quantitativo mínimo de votação para que Cachoeira não seja excluída do processo de participação popular. Então a gente vai estar trabalhando arduamente para que a gente consiga esse número que não é baixo. É uma votação bastante expressiva. Outra questão também bastante importante que a população tem que estar atenta no momento da votação é a questão de, dentro da cédula de votação, escolher aqueles pontos que poderão contemplar o nosso município. Porque a cédula de votação foi composta por prioridades regionais. Então ela é composta de 10 itens. Mas desses 10 itens, a nossa cidade elegeu dois itens prioritários, que foi saúde e agricultura familiar. Então, na verdade, a população precisa ter atenção nisso aí, para daqui a pouco não estar votando em algum item que vai estar beneficiando alguma cidade da região. Outra forma é a votação por mensagem de texto. Nela, o eleitor precisa enviar o torpedo para o número 28908 com o seguinte texto. RS voto, sustenido, na mesma linha sem espaço, o número do título eleitoral, sustenido novamente, seguido do número do programa escolhido. Lembrando que são 10 opções de voto. A discussão desse ano é um pouquinho diferente do que historicamente tinha acontecido. Historicamente, os municípios disputavam um recurso equivalente a aproximadamente um sétimo do dinheiro. Isso não era uma conta matemática, mas era mais ou menos o entendimento que cada um tinha de participação. Hoje, como a discussão é por programas e não mais por demandas individuais, nós só teremos municípios que poderão estar contemplados com mais recursos do que historicamente recebiam, ou com menos recursos do que historicamente recebiam. E lembre-se de levar o seu título de eleitor se você for sair hoje, porque pode ser abordado, e aí você tem o direito de votar nas demandas de Cachoeira do Sul. A tocha olímpica fica aqui no estado do Rio Grande do Sul até o dia 9 de julho. Vai percorrer 28 municípios gaúchos. Hoje, nossa equipe está em Santa Cruz do Sul. A tocha passa por lá daqui a pouquinho, às 2 da tarde. Amanhã, você vai ver aqui no NTSU como foi a passagem em Santa Cruz. A cachoeirense Mariana Fortes é uma das condutoras do fogo olímpico. Em Porto Alegre, a tocha chega na quinta-feira, mas o fim de semana já foi de clima olímpico. É que a capital recebeu o Museu Itinerante das Olimpíadas, montado em duas carretas que estacionaram no Parque da Redenção. No estado, o projeto já passou também por Santa Maria e Caxias do Sul. A Maria Eduarda já gosta de esportes. Aí a Janine e o Horácio resolveram levar a filha para um passeio pela história das Olimpíadas. Mostrar para essas futuras gerações que um novo mundo é possível e que o esporte pode salvar muitas vidas. Eu, como professor, acredito muito nisso. Com a aula, o pai garantiu um convite especial. Eu gostei muito dessa exposição, que mostra várias pessoas que conseguiram o destino que elas queriam, ganhar as medalhas que elas queriam, queriam vencer as coisas que elas queriam, várias coisas. Eu vou deixar o meu pai se mudar para o meu quarto para ver os Jogos Olímpicos desse ano, só porque eu gosto de esporte. É um museu de peças antigas, como tochas olímpicas originais, fotografias, reproduções como a da primeira cesta de basquete usada em 1890. Também tem lembranças do acervo pessoal dos atletas, como a camisa de jiba usada na conquista do ouro no vôlei em 2004, e o kimono de Sara Menezes, primeira mulher no país a conquistar um ouro no judô em 2012. Mas é também um museu de tecnologia. Vários tótens oferecem informações sobre as Olimpíadas, inclusive sobre a nossa, a que começa no dia 5 de agosto no Rio. Muita coisa que nem sabia que existia, muito interessante. É interessante e emocionante. É mostrando que a gente está tentando botar alguma coisa para um mundo melhor, botar essa energia para mostrar, nós estamos aqui tentando nos unir. A iniciativa de um dos patrocinadores dos Jogos é levar o espírito olímpico, percorrendo 30 mil quilômetros pelo Brasil. Depois que o museu passa pela cidade, nós temos uma pesquisa para ver a aceitação da cidade. E superou todas as nossas expectativas, né? E a intenção, como mesmo o museu disse, se prepara Brasil, é para que a gente já comece a fazer esse aquecimento, porque os Jogos Olímpicos estão aí há um pouco mais de 30 dias, né? Para começar. A dona Helena levou o neto Leonardo ao Parque da Redenção, já que não vai poder levá-lo ao Rio de Janeiro. E não é que ela se emocionou ao falar sobre o espírito dos Jogos Olímpicos e dos esportes? Eu nem esperava, achei tão bonito. Fiquei emocionada. O que o esporte remete para as pessoas, para quem pratica? Ah, eu acho que é uma fonte de energia para superar todas as dificuldades, sabe? Tão logo o presidente Michel Temer assumiu a presidência da República, voltou à tona com muita força a discussão sobre a legalização no Brasil dos chamados Jogos de Azar. De acordo com o Temer, os valores arrecadados com os impostos chegariam à casa dos 20 bilhões de reais. Mas os riscos sociais em torno da legalização dos Jogos de Azar compensam a suposta vantagem como fonte de arrecadação? Confira o comentário de Júlio Mafuz sobre esse tema. Olá, boa tarde. Está pronto para ir ao Senado a liberação dos chamados Jogos de Azar em território brasileiro? A justificativa para o projeto é a já existência desta prática no Brasil que acontece ilegalmente. Com a sua legalização, teríamos o pagamento de impostos, geração de empregos e uma vinculação da receita para a Previdência. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional aprovou em março o substitutivo do senador Blairo Maggi, que hoje é ministro da Agricultura, para o projeto de lei do Senado apresentado pelo senador Ciro Nogueira, legalizando cassinos, bingos e o jogo do bicho. O jogo no Brasil, hoje, é estatizado. Basta ir em uma agência lotérica e teremos à nossa disposição uma gama infindável de jogos à nossa disposição, todos eles legais. Temos também, dentro do espectro legal, as apostas realizadas, por exemplo, nos jockeys clubes deste país. As enquetes feitas demonstram que a população, em sua maioria, aprova a legalização do jogo. A principal justificativa é que joga quem quer. Mas isso é parcialmente verdadeiro. É certo que só experimenta jogar quem tem vontade de fazê-lo. No entanto, sabemos que o jogo pode tornar-se uma compulsão. E não é nem uma e nem duas famílias nesse país que já se arruinaram em face do vício do jogo por um de seus membros. Este é um tema inquietante, assim como é, por exemplo, a descriminalização da maconha. Mas entendo que, antes de qualquer medida, seria interessante um aprofundamento do debate. Falei e assino embaixo. A seguir, alimentos industrializados precisam indicar no rótulo substâncias que causam alergia. Para facilitar a leitura dos rótulos, a Anvisa determinou que as informações sobre os alergênicos devem aparecer logo abaixo da lista de ingredientes. E o detalhe, os dados precisam estar em caixa alta, negrito e numa cor diferente do rótulo. Todo mundo tem o direito de saber o que está consumindo. Não só nós, que temos um filho alérgico. E eu acho que isso que a indústria custa para entender. Porque eles só foram até o final com isso porque realmente foram obrigados. Agora, meio-dia e 27, depois do intervalo, eu recebo aqui no estúdio o médico e escritor Mário Botti. Ele lança seu segundo livro de humor na próxima quinta-feira, aqui em Cachoeira do Sul. É já, já. Ficou mais fácil identificar a presença de ingredientes causadores de alergia em alimentos e bebidas. Com a vigência da nova resolução da Anvisa, as informações sobre essas substâncias devem estar no rótulo dos produtos. Quem vê essa menina alegre, cheia de energia, nem imagina os problemas que ela já enfrentou por causa da comida. Alérgica à proteína do leite e da banana, a pequena Maria Luíza já passou por todo tipo de reação. Coceira, diarreia, assaduras, dores no estômago e até falta de ar. E com uma alimentação restrita como a dela, as horas no supermercado viraram rotina na família. Mas graças à nova determinação da Anvisa, isso deve mudar. Agora é obrigatório que os rótulos dos alimentos contenham informações sobre todas as substâncias que possam causar algum tipo de alergia. Os alergênicos. Todo mundo tem o direito de saber o que está consumindo. Não só nós, que temos um filho alérgico. E eu acho que isso que a indústria custa para entender. Porque eles só foram até o final com isso porque realmente foram obrigados. E eu acho que isso é um direito de todo consumidor. Saber o que está ingerindo. Principalmente quando se trata de alimentos. É, mas a menina não está sozinha. Segundo a Anvisa, de 6 a 8% das crianças dos 6 aos 8 anos de idade apresentam algum tipo de alergia alimentar. E no combate a esse mal é que os novos rótulos entram em campo. Para facilitar a leitura dos rótulos, a Anvisa determinou que as informações sobre os alergênicos devem aparecer logo abaixo da lista de ingredientes. E o detalhe, os dados precisam estar em caixa alta, negrito e numa cor diferente do rótulo. Entre os principais ingredientes que causam reações alérgicas estão o trigo, os crustáceos e os ovos. De acordo com este cirurgião do aparelho gástrico, o melhor tratamento é banir de vez estes alimentos da dieta. Essa substância em contato com o aparelho digestivo, em contato com a mucosa do estômago ou do intestino. A mucosa é aquela parte interna do intestino. Ela provoca uma reação química de inflamação muito intensa. E essa inflamação da mucosa intestinal é que produz muito líquido e muito gás, muita fermentação e muita produção de líquido. Então é isso que causa aqueles sintomas de estufamento, distensão ou diarreia. Mas apesar da nova lei, os produtos fabricados até o dia 2 de julho, quando a determinação passou a valer, ainda podem ser comercializados com o rótulo antigo até o fim do seu prazo de validade. No final deste mês, dia 27 de julho, acontece o 17º Congresso Internacional de Gestão. O evento vai ser no auditório da Fiergues, em Porto Alegre. Veja mais detalhes com Lena Caetano. Qualidade nas decisões para enfrentar as incertezas. Este é o tema, este ano, do evento maior do PGQP, que aqui em Cachoeira do Sul tem o Celso Rafael Lesbão como representante maior, e que está envolvido aí na divulgação deste evento e também mobilizando as forças, né, Celso, para que a gente consiga lotar um ônibus e participar com o êxito deste evento. E nós estamos realmente com um grupo de voluntários do Comitê Regional da Qualidade de Cachoeira do Sul, trabalhando na divulgação do 17º Congresso Internacional de Gestão, que acontece dia 27 de julho, no Centro de Eventos da Fiergues e Porto Alegre, e ao mesmo tempo, como tu disseste, mobilizando uma missão de empreendedores, de pessoas que buscam o crescimento e que merecem aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui tão perto de nós e tão grandiosa ao mesmo tempo, né. Celso, qual vai ser o perfil deste evento para as pessoas que ainda não sabem e qual o tipo de pessoa, de empreendedor que pode participar, que pode se habilitar a participar deste evento? Na verdade, ele é um congresso de gestão, né, então, por si só, isso já diz que é um público de gestores, administradores, empresários, líderes de organizações. E a gente deixa claro que não é só empresa privada ou só de empresas. Na verdade, o PGQP, ele é um programa que envolve todas as organizações, além das empresas, também o setor público, né, os órgãos públicos, então, aqueles líderes executivos, legislativos e qualquer tipo de órgão, com a autarquia pública, que busca aí uma melhoria no seu serviço, no seu atendimento, nos seus resultados, também terceiro setor, ou seja, qualquer associação, entidade, órgão, assim, que não tem interesses de fins lucrativos ou é filantrópico, toda organização que busca uma melhoria, que já tem uma gestão estabelecida ou que quer estabelecer uma organização melhor na sua entidade, no seu grupo, pode participar do Congresso. Nós também costumamos dizer que a qualidade, a busca da melhoria, antes dela chegar no coletivo, no grupo, ela começa pela pessoa. Então, aquela pessoa que também já gosta de buscar para si avançar um pouco mais, e principalmente como o próprio tema central do Congresso diz esse ano, que é qualidade nas decisões para enfrentar as incertezas, é um momento bem oportuno para que se busque lá uma troca de conhecimentos, um network qualificado, e aproveitar, assim, que são convidados e panelistas renomados, né, nós teremos só para ilustrar, o Marcos Piangers vai apresentar e mediar um painel que vai ser por videoconferência direto dos Estados Unidos, direto de Harvard, nos Estados Unidos, com o Robert Kaplan, que é um ícone da administração da gestão mundial, né, e também nós teremos o próprio filósofo do momento, que está, sim, sendo chamado o Leandro Karnal, vai ter um momento especial lá também, além dos eventos paralelos que tratam o Seminário de Gestão Pública, o Fórum Educação que dá certo, que é voltado para a educação, e também o evento de premiação e reconhecimento das organizações que conseguiram conquistar aí troféus e prêmios dentro do sistema de avaliação do PGQP no exercício 2015-2016. Bom, para você que está interessado, todas as informações você pode acessar através do endereço que está aí na sua tela. Celso, para participar deste evento aqui de Cachoeira do Sul, qual é o caminho? Bom, nós como voluntários do Comitê Regional da Qualidade, nós estamos à disposição como facilitadores. Todo mundo que tiver dúvida ou quiser saber alguma coisa a mais sobre o evento ou quiser que nós ajudemos a fazer a inscrição também, nós estamos à disposição. A nossa sede é pelo telefone 3722-2767 e nós temos uma sala e a Secretaria Executiva junto ao Cinde Lojas Vale de Jaquina, Saldanha Marinho, é bem fácil de encontrar. Ou também nas buscas pela internet, é só buscar PGQP Cachoeira ou Qualidade RS, ou quem também já quiser ir direto para o site, como tu disseste, vai para o site qualidadenasdecisões.com e vai encontrar todas as informações, inclusive as formas e as modalidades para se inscrever. Celso, obrigado pela participação no Intenção e sucesso. Muito obrigado e sucesso para vocês também. Acompanhe agora as vagas que o Cine disponibiliza para a Cachoeira do Sul. Uma vaga para costureiro industrial. Uma vaga para técnico em enfermagem. Serviços gerais uma vaga. Esta vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Uma vaga para operador de escavadeira. Uma vaga para operador de trator de esteira. Mecânico de automóveis. Uma vaga. Uma vaga para projetista de móveis. Estas vagas já estão disponíveis em nossa página no Facebook. facebook.com.br Se preferir, dirija-se pessoalmente à agência do Cine em Cachoeira do Sul, que está em novo endereço e localizada na rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações pelos telefones. Código de área 51 3722-3338 ou 3723-5414. Em época de crise e de desemprego, muitos acabam buscando no mercado editorial livros destinados à autoajuda para buscar superação dos problemas. Mas será que isso pode ser considerado um recurso alternativo na busca pela motivação ou mesmo a capacitação profissional? Veja o que diz o consultor de empresas, Leopoldo Branche, sobre isso. Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pessoal, essa semana fui procurado por um amigo meu. Este meu amigo me pediu uma ideia de livro, livro para ler. Perguntei, mas que tipo de livro tu gostaria de ler? Olha, Leopoldo, estou passando numa situação, uma situação meio difícil na minha vida, não sei que rumo tomar, não sei o que fazer, tenho algum dinheiro que recebi de indenização, de demissão, fui demitido, não sei para que lado ir, não sei o que fazer. Gostaria de ter que tu me indicasse algum tipo de livro. Parei e comecei a pensar, mas quais livros realmente indicar para uma pessoa? Que livros ler? Primeira coisa que eu indiquei para ele, cuidado. Cuidado com os livros, cuidado com os temas que tu vai buscar. Por quê? Sou da opinião seguinte, esses livros onde que tem títulos, por exemplo, como fiquei rico antes dos 30, fiz não sei quantos milhões com tanto por mês, fiz não sei o que, a fórmula de importar com sucesso, a fórmula de fazer não sei o que, fique rico em três tempos, sete passos da vitória, dez passos de não sei o que. Muitos de vocês já viram muitos desses títulos aí e essa situação boa. Bom, opinião que eu tenho, são excelentes livros para quem escreve e quer ganhar dinheiro para si. Então vamos lá, é um monte, um monte de uma literatura, na minha opinião deixamos bem claro, que não tem muita serventia. Por quê? Porque cada um de nós tem um tipo de trabalho, tem um tipo de livro, tem um tipo de situação que se adapta melhor. E tem uma situação, então esses livros, eles vão ajudar e ajudaram muito aquele tipo de pessoa. Mas qual é o perfil da minha pessoa? Será que esse perfil realmente vai me ajudar? Então eu teria que primeiro ver o quê? Qual o meu perfil? Vendo o meu perfil, aí eu poderia começar realmente a ver para que lado quero seguir. Mas essas literaturas que hoje tem, e basta tu abrir uma internet, alguma coisa, que tu é bombardeado, literalmente bombardeado por essas situações fantásticas de milionários, de bilionários, que começaram com não sei o quê, com um real e terminaram com não sei quantos. Gente, junta tudo e por favor, coloque num lixo. Por quê? Porque realmente a situação que nós devemos ter é bem mais próxima do nosso perfil, de realmente descobrirmos o que a gente quer, o que realmente eu quero para essa etapa da minha vida. Falo isso baseado neste meu amigo, na verdade são mais de um que aconteceu isso. Mas digo o seguinte, o que realmente tu quer agora nessa vida? Tu quer seguir realmente uma carreira de empreendedor, de botar uma empresa de fazer? Tu tem que ter um perfil. Ah, eu quero seguir uma situação, quero procurar um outro emprego e permanecer no mercado como empregado. É outro perfil. Isso nós temos que cuidar, porque nem sempre, ou melhor, com experiência vivida, quase nunca dá certo aquela regra. Um bom funcionário não significa um bom gerente. Um bom gerente não significa um bom diretor. E um bom diretor não significa um bom proprietário. Então, se eu não tiver comigo realmente esse perfil e saber do que eu realmente quero, eu corro o risco de estar pulando de lado para lado e automaticamente estar perdendo toda uma sequência, talvez botando fora todas as minhas economias. Por quê? Porque eu vou seguir um negócio, vou seguir uma maneira de negócio que não é que seja ruim, mas foi bom para aquele tipo de pessoa, para aquele perfil de pessoa. Agora, não significa que vai ser bom para todo mundo. Se fosse assim, nós não teríamos problemas nenhum nesse mundo. Todo mundo estaria com os bolsos cheios de dinheiro, bastava ler um livro, bastava fazer isso, bastava fazer aquilo, e estaria por cima de tudo que tem direito. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona, e não é assim que se vê. Principalmente com esses livros basicamente milagrosos. Bom, qual foi a resposta que eu dei para esse meu amigo? Primeira coisa que eu disse, procura um livro chamado, bem antigo e que todos nós conhecemos, a Bíblia, e procura a Deus. E pede a Deus a tua orientação. Depois sim, vai e procura, com essa orientação recebida, procura quem realmente possa te ajudar e te fazer alguma coisa. Ajudar a ver o teu perfil, a traçar um diagnóstico para ti, para ver qual a tua modalidade, para aquilo que tu realmente pode, para estudar o teu currículo e saber para que lado levar esse currículo. Ou seja, não adianta eu querer fazer um currículo e largar por tudo que é lado. Eu tenho que realmente ler e ver aquilo que me interessa e aquilo que está condizendo com o meu tipo de pessoa. Com a minha maneira de pensar e com a minha maneira de ser. Aliás, comentário rápido e não quero ser, sei lá, qualquer outro tipo de coisa diferente, mas é que estamos todos curiosos para esperar um livro que deve de logo surgir no mercado. Como uma criança de dois anos ou uma criança de sete anos faz dois ou sete milhões sem nunca ter trabalhado? Deixo essa pergunta. Este livro, o dia que sair, este eu gostaria de ver. Muito obrigado e até a semana que vem. Cachoeira do Sul com dia de sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 21 e 28 graus. Amanhã, quarta-feira, o dia fica nublado com chuva pela manhã e garoa durante a tarde. As temperaturas ficam entre 12 e 18 graus. Já na quinta-feira, Cachoeira do Sul terá dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas ficam entre 9 e 16 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e traz instabilidade e aumento de nebulosidade no oeste do estado. A chuva pode ocorrer em diversos pontos durante o dia e a noite. Faz frio na região de Uruguaiana. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. Pode chover no final do dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25. E em Santa Maria, na região central, 27 graus. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 23. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. O médico cardiologista e escritor Mário César Botti vai autografar seu segundo livro, De Turista e de Louco. Vai ser na quinta-feira, dia 7 de julho, na Biblioteca Municipal de Cachoeira do Sul. O livro de crônicas traz 56 capítulos de suas experiências de viagens em uma linguagem bem humorada, ilustrada pelo traço de Jader Correa. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Darcy. Muito prazer em estar aqui e boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo ao NTSO. Um prazer ter você aqui com a gente. É o meu prazer de estar aqui conversando contigo. Tá. Essa é a sua segunda obra de turista e de louco. É mais médico, é mais escritor, é mais louco e é mais turista. Conta pra gente. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Esse é o ditado popular. E os médicos, normalmente, eles escrevem muito. Existem dezenas de médicos e escritores, a partir de Ramiro Barcelos, que é o nosso precursor aqui em Cachoeira, nome de rua, político, ilustre e escritor, ilustre. Passando por outros, como o grande Moacir Esclir. É que os médicos escrevem, normalmente, as histórias dos pacientes, as que eles obtêm, escrevem os prontuários. Então, o médico está sempre escrevendo. Que foi tema do teu primeiro livro, inclusive. As histórias de médicos e pacientes, do meu primeiro livro, que se chama De Médico e de Louco, três pontinhos. Então, o de turista e de louco, que porque também de viajante, de turista, todo mundo tem um pouco também, não é uma continuação. Ele tem, talvez, o mesmo estilo, mas o foco, as histórias são diferentes. O que fez você seguir por esse caminho dos livros, a ser escritor? Eu aprendi a ler muito cedo. Eu acho que com quatro anos, com cinco anos, eu estava lendo jornal, com quatro anos e meio. Nossa! Eu estava alfabetizado e, às vezes, já fui convidado para algumas palestras. E levo o meu Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, que eu ganhei no dia da criança com cinco anos e três meses. Ou seja, lendo livros. Os livros faziam parte da minha infância, da minha adolescência, aquilo que a gurizada faz hoje com computação, eu fazia com livros. Seus pais influenciaram nisso? Eu acho que soltaram. Eles não eram bem uma influência, mas eles deixaram solto. Um incentivo. E, que eu me lembre, eu estava sempre com um livro na mão. Que eu me lembre, eu estou sempre com um livro na mão. E, de passar para leitor e escritor, é um pequeno pulo. Tá, e por que esse livro... Bom, o primeiro foi de médico e louco. E agora, de turista e louco. É para ter um elo entre os dois, até. E porque eu acho que... O ditado diz, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Mas, de turista, todo mundo também tem um pouquinho. Todo mundo tem vontade de sair, de conhecer lugares novos. E esse livro traz o inusitado. Aquelas coisas engraçadas, porque normalmente eu escrevo humor. Eu escrevi crônicas aqui na imprensa local durante algum tempo. E todas as minhas crônicas pretendiam sempre pegar um lado bem humorado. E esse livro traz o humor das viagens. Tá, e essas viagens são só suas, pessoais ou também de amigos? A maioria delas tem... A maioria é familiar. Tem muitas histórias que eu participei, a maioria delas. Tanto que... Esse livro foi ilustrado pelo Jader Domingues Correia, que é o nosso ilustrador. Excelente ilustrador. Eu gosto muito do trabalho dele. E o Jader... Eu deixei toda a liberdade para que o Jader fizesse as ilustrações. Ele que escolheu quais histórias teriam ilustrações. Das 56... 20 tem ilustrações. E ele me disse, olha, Mário, eu pretendo fazer ilustrações contigo. Eu digo, puxa, não seria muito pessoal, não? Mas as histórias são contigo. E a maioria delas aconteceram comigo mesmo. Então, ele fez, a partir da capa que mostra... Eu estou caminhando num globo terrestre, perdendo coisas com a bagagem. E ele fez um trabalho extraordinário, como é o trabalho do Jader mesmo. Brilhantou por demais essa minha pequena obra. E existe uma história aqui que é do teu coração, assim, que você classificaria como a mais engraçada, por exemplo? A primeira, e vou me permitir contar justamente essa, porque ela já foi divulgada na imprensa alguns anos, muitos anos atrás, quando eu escrevia. E dá mais ou menos uma ideia de como é o livro. As crônicas todas são bem humoradas, são curtas. E como toda crônica tem um final um pouco inesperado, que é a crônica Que Bicho Deu. Eu estava num hotel em Paris, num pequeno hotel da Rue de L'Ecole, que é bem próximo da Sorbonne. E eu e a minha esposa íamos fazer um passeio, um piquenique no Palácio de Versailles. Aí eu deixei elas se vestindo, se aprontando, e saí para comprar as coisas do piquenique. Passei na loja, na padaria, comprei um baguete, uma baguete, e como bom nativo eu coloquei sem embrulho, sem nada, embaixo do braço. A padaria só vendia pão. E fui para Charcuterie, para a loja de frios e queijos, que ficava dobrando a esquina. Aí eu cheguei e disse para a moça, eu disse, olha, eu não falo francês, tu falas inglês, e eu acho que talvez ela achou que eu tivesse cara de americano, ou alguma coisa assim. E me disse em francês, que eu estava na França e que deveria falar francês. Eu disse, olha, mas eu subi o Brasiliano e terminou todo o meu francês daquela época, eu não sabia mais nada. Esgotou. Esgotou o meu francês e ela ficou com pena de mim. E disse, não, eu falo um pouco de italiano. Folhei um livrinho de viagem, disse, ó, e eu vou abrir o formagem e ela me rendeu o melhor queijo da minha vida. E eu disse, agora eu queria patê. Patê de quê? Eu disse, bom, fígado. Fígado é foie, né, patê de foie. Mas ela me mostrou uma parede inteira de patê de fígado. Ela queria saber qual o bicho. E eu sabia em inglês, sabia em português, ela sabia em italiano e em francês e não casavam as espécies. Nós não tínhamos mais nada a que dizer. De repente nós ficamos nos olhando. Quem salvou a situação foi um outro empregado da loja, que pegou três latas e apontou as latas. Quá, quá, cocó, glu, glu. Melhor ainda, tá? Ele nadou no cocó, bateu asa no cocó e espichou o pescoço no glu, glu, glu. Eu não acredito, é sério isso? É verdade. E eu olhei, a vontade que deu, disse, como é que vocês estão de imitar um cavalo, alguma coisa assim? Não, mas eu não fiz isso. Não, se contê. Eu disse em português, eu quero de cocó. E levei o patê de fígado de ganso, que serviu para o nosso piquenique. E saí rindo sozinho na rua. Mas esse tipo de coisas, de histórias, essa é a primeira história, uma história já divulgada, por isso eu estou contando. É o mote do meu livro. Mário, e o que mais o pessoal quer adquirir o teu livro, de turista e de louco, vai poder conferir aqui nessas páginas? Ora, tem aventuras de todo lado, desde coisas na China, no Tahiti, até Cacapava. Tu tem ideias de quantos países você já visitaste? Eu acho que a minha última contagem estava em 22 ou 23. 22 ou 23. Uma história que começou aos 19 anos, no dia que eu fiz 19 anos, eu peguei carona num avião da FAB, fui até a fronteira, cruzei um trem, 23 horas de trem até Buenos Aires. E assim, de todos esses países, você pode apontar um que foi melhor recebido? Certamente o Tahiti. O Tahiti? O Tahiti. O Tahiti está no livro, um elogio à gentileza, felicidade, alegria, a diversidade que eles têm. E moram num lugar que a gente passa a vida inteira sonhando em ir para lá. Com certeza. E assim, você vai autografar o livro nesta semana? Nesta semana, na quinta-feira, 19h30, entrada franca, todos podem comparecer, espero que os meus amigos estejam lá. E após, às 21 horas, tem um bate-papo com o autor. É uma ideia não só de fazer o lançamento do livro, mas é uma pequena palestra sobre como que eu monto as minhas viagens. Isso se chama Caça Aurora Boreal, que foi um plano de vida, um sonho. De um dia ver a Aurora Boreal, que é uma das maravilhas da natureza. E eu vou fazer uma palestra curta, uns 15, 20 minutos, sobre o que é a Aurora e como que eu montei a minha caça bem-sucedida, a Aurora Boreal. Isso aí, doutor Mário César Bote. Vai agora autografar o seu livro na Biblioteca Municipal aqui de Cachoeira do Sul. Na Biblioteca Municipal, na Casa de Cultura, nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira. Deixa um convite, por favor, aos telespectadores. Então, convido a todos que prestigiem, que leiam o livro, se divirtam, é uma leitura leve, tranquila, que pode trazer bons momentos a todos. E é isso que a gente está precisando, não é, doutor? Espero que sim. Muito obrigada, viu? Parabéns e sucesso por mais uma obra. Muito obrigado por estar aqui. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Confira agora, quinta-feira, às 19h30, na Casa de Cultura, aqui de Cachoeira do Sul. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.